E um outro caso também que foi bizarro foi a Anitta fez um post no Twitter, muito, muito bom, inclusive falando assim, gente tá vendo a Lele aqui conversando Lelepons tá vendo a Lele aqui conversando eu já vi essa carinha com as Lelepons, não é, a Lelepons é complicada também daí a Anitta, a gente falando de todo mundo gente mas é isso, o nome é pode dar treta a gente vai fazer a treta acontecer aí a Anitta tweetou assim é, ai gente, tá vendo a Lele aqui em casa e uns tweets meus que estavam tipo super viralizados e desapareceram aí eu Lelepons, na casa dela os tweets dela desapareceram ela tweetou isso e o povo começou a me marcar no tweet da Anitta e eu falei, amiga, acho que eu sei o que pode ter rolado mas eu prefiro não falar não e aí ela mandou pra mim, a Anitta me mandou um reply fala aí e aí eu falei, cara, ela é muito amiga da Lelepons pode ser, é uma zoeira que é um marketzinho é, que não, e que não aconteceu nada não é nem marketzinho, que não aconteceu nada e que simplesmente os tweets realmente tem um desaparecido o que é muito estranho, mas tudo bem uma coincidência, mas a Lelepons já fez isso é porque a Anitta sabe, ela tem o histórico de apagar as coisas das pessoas dos amigos dela ela já apagou conteúdos viralizados de vários amigos dela e são coisas provadas que tem processos judiciais que já rodaram por que você não fez isso, cara? ela diz que é por causa que ela é latina hã? não, pera, não tem dúvida é por isso que ela fala gente, é o que ela justifica eu não tô falando nada que não é o que ela falou ela deu a entrevista e ela falou isso eu não tô inventando nada isso aí tudo foi ela que disse como assim, ela tinha que ter a ver com a autora? porque ela tem um fogo e aí ela age por impulso e quando ela viu, ela fez um negócio que ela não deveria ter feito ué e aí depois ela falou também sobre o lance do TDAH TDAH dela que é realmente uma questão séria e tal mas foi o que eu falei no meu próprio vídeo o TDAH é uma coisa enfim são coisas completamente diferentes mas enfim daí quem é a gente pra julgar também mas é acontecer esse negócio com a Anitta que a Anitta me deu esse reply e aí eu nunca respondi porque é amiga dela e se quiser ver tem o vídeo lá o povo botou o vídeo lá então assim se quiser ver, vai lá ver adoro o conteúdo da Anitta mas a Anitta é uma pessoa que eu já falei muito assim amo o que ela faz amo o trabalho dela admiro muito ela como mulher eu acho ela uma empresária foda mas acho que ela tem umas amizades complicadíssimas todo mundo que eu já falei no IVA é amigo dela praticamente gente todo mundo Nikita Dragun é um pouco dessa questão de James Charles é então é a Lele Ponte mas amigo, esses são os que mais fazem sucesso essa questão é essa sabe